Olá, bem-vindo ao Meditando, eu sou a Juliana e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia num sono, te contando uma história, um conto de fadas, a história de hoje é a Rapunzel, então, deite-se em uma posição confortável, você está aqui agora, neste exato momento, e longe de qualquer perigo, de qualquer problema, está confortável, seguro e pronto para relaxar, para descansar e para dormir, você vai sentindo as suas pálpebras pesadas, seus olhos ardendo, pesadas, até que você fecha os olhos e permite que eles descansem, agora, você presta atenção apenas na minha voz e na história, solte todo o seu medo, todas as suas preocupações e seus problemas, sentindo-se mais leve e mais seguro e vamos começar a nossa história. Era uma vez um casal que há muito tempo desejava inutilmente ter um filho, os anos se passavam e seu sonho não não se realizava, afinal, um belo dia, a mulher percebeu que Deus ouvir as suas preces, ela ia ter uma criança. Por uma janelinha que havia na parte dos fundos da casa deles, era possível ver, no quintal vizinho, um magnífico jardim, cheio das mais lindas flores e das mais viçosas hortaliças. Mas, em torno de tudo, se erguia um muro altíssimo que ninguém se atrevia a escalar. Afinal, era a propriedade de uma feiticeira muito temida e poderosa. Um dia, espiando pela janelinha, a mulher se admirou ao ver um canteiro cheio dos mais belos pés de rabanete que jamais imaginara. As folhas eram tão verdes e fresquinhas que abriram seu apetite. E ela sentiu um enorme desejo de provar os rabanetes. A cada dia, seu desejo aumentava mais. Mas ela sabia que não havia jeito de conseguir o que queria e por isso foi ficando triste, abatida e com um aspecto doentio. Até que um dia, o marido se assustou e perguntou. O que está acontecendo contigo, querida? Ah, respondeu ela. Se não comer um rabanete do jardim da feiticeira, vou morrer logo logo. O marido, que a amava muito, pensou. Não posso deixar minha mulher morrer. Tenho que conseguir esses rabanetes, custe o que custar. Ao anoitecer, ele encostou uma escada no muro, pulou para o quintal vizinho, arrancou apressadamente um punhado de rabanetes e levou para a mulher. Mais que depressa, ela preparou uma salada que comeu imediatamente, deliciada. Ela achou o sabor da salada tão bom, mas tão bom, que no dia seguinte, seu desejo de comer rabanetes ficou ainda mais forte. Para sossegá-la, o marido prometeu-lhe que iria buscar mais um pouco. Quando a noite chegou, pulou novamente o muro, mas mal pisou no chão do outro lado, levou um tremendo susto. De pé, diante dele, estava a feiticeira. — Como se atreve a entrar no meu quintal como um ladrão para roubar meus rabanetes? Perguntou ela com os olhos chispando de raiva. — Vai ver só o que te espera. — Oh, tenha piedade! Implorou o homem. — Só fiz isso porque fui obrigado. Minha mulher viu seus rabanetes pela nossa janela e sentiu tanta vontade de comê-los, mas tanta vontade, que na certa morrerá se eu não levar alguns. A feiticeira se acalmou e disse. — Se é assim como diz, deixo você levar quantos rabanetes quiser, mas com uma condição. — Irá me dar a criança que sua mulher vai ter. — Cuidarei dela como se fosse sua própria mãe e nada lhe faltará. O homem estava tão apavorado que concordou. Pouco tempo depois, o bebê nasceu. Era uma menina. — A feiticeira surgiu no mesmo instante. Deu à criança o nome de Rapunzel e levou-a embora. Rapunzel cresceu e se tornou a mais linda criança sob o sol. — Quando fez doze anos, a feiticeira trancou-a no alto de uma torre, no meio da floresta. A torre não possuía nem escada, nem porta, apenas uma janelinha no lugar mais alto. Quando a velha desejava entrar, ficava embaixo da janela e gritava. Rapunzel! Rapunzel! Joga abaixo tuas tranças! Rapunzel tinha magníficos cabelos compridos, finos como fios de ouro. Quando ouvia o chamado da velha, abria a janela, desenrolava as tranças e jogava-as para fora. As tranças caíam vinte metros abaixo e por elas a feiticeira subia. Alguns anos depois, o filho do rei estava cavalgando pela floresta e passou perto da torre. Ouviu um canto tão bonito que parou, encantado. Rapunzel! Rapunzel, para espantar a solidão, cantava para si mesma com sua doce voz. Rapunzel! 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 todos os dias querendo ouvi-lo outra vez. Em uma dessas vezes, o príncipe estava descansando atrás de uma árvore e viu a feiticeira aproximar-se da torre e gritar Rapunzel, Rapunzel, joga abaixo tuas tranças. E viu quando a feiticeira subiu pelas tranças. É essa a escada pela qual se sobe, pensou o príncipe, pois eu vou tentar a sorte. No dia seguinte, quando escureceu, ele se aproximou da torre e bem embaixo da janelinha gritou Rapunzel, Rapunzel, joga abaixo tuas tranças. As tranças caíram pela janela abaixo e ele subiu. Rapunzel ficou muito assustada ao vê-lo entrar, pois jamais tinha visto um homem. Mas o príncipe falou-lhe com muita doçura e contou como seu coração ficara transtornado desde que a ouvira cantar, explicando que não teria sossego enquanto não a conhecesse. Rapunzel foi se acalmando e quando o príncipe lhe perguntou se o aceitava como marido, reparou que ele era jovem e belo e pensou Ele é mil vezes preferível à velha senhora. E pondo a mão dela sobre a dele, respondeu Sim, eu quero ir com você Mas não sei como descer Sempre que vier me ver Traga uma meada de seda Com ela, vou trançar uma escada e quando ficar pronta eu desço e você me leva no seu cavalo Combinaram que ele sempre viria ao cair da noite porque a velha costumava vir durante o dia Assim foi E a feiticeira de nada desconfiava Até que um dia Rapunzel, sem querer Perguntou a ela Diga-me, senhora Como é que lhe custa tanto subir Enquanto o jovem filho do rei Chega aqui num instantinho Ah, menina ruim Gritou a feiticeira Pensei que tinha isolado você do mundo E você me engana Na sua fúria Agarrou o rapunzel pelos cabelos E esbofetou-a Depois, com a outra mão Pegou uma tesoura E tec-tec Cortou as belas tranças Largando-as no chão Não contente A malvada levou a pobre menina Para um deserto E abandonou-a ali Para que sofresse E passasse todo tipo de privação Na tarde do mesmo dia Em que Rapunzel foi expulsa A feiticeira prendeu as longas tranças Num gancho da janela E ficou esperando Quando o jovem príncipe Veio e chamou Rapunzel Rapunzel Ela deixou as tranças caírem E ficou esperando Ao entrar O pobre rapaz Não encontrou Sua querida Rapunzel Lá sim A terrível feiticeira Com um olhar Chamejante de ódio Ela gritou Zombeteira Aham Você veio buscar Sua amada? Pois a linda A vizinha Não está mais no ninho Nem canta mais O gato apanhou-a Levou-a E agora vai arranhar Os seus olhos Nunca mais você verá Rapunzel Ela está perdida Para você Ao ouvir isso O príncipe ficou Fora de si E em seu desespero Se atirou pela janela O jovem não morreu Mas caiu sobre espinhos Que furaram seus olhos E ele ficou cego Desesperado Ficou perambulando Pela floresta Alimentando-se apenas De frutos e raízes Sem fazer outra coisa Que se lamentar E chorar A perda da amada Passaram-se os anos Um dia Por acaso O príncipe chegou Ao deserto No qual Rapunzel vivia Na maior tristeza Com seus filhos gêmeos Um menino E uma menina Que haviam nascido ali Ouvindo uma voz Que lhe pareceu familiar O príncipe caminhou Na direção de Rapunzel Assim que chegou perto Ela logo o reconheceu E se atirou Em seus braços A chorar Duas das lágrimas Da moça Caíram nos olhos dele E no mesmo instante O príncipe Recuperou a visão E ficou enxergando Tão bem Quanto antes Então Levou Rapunzel E as crianças Para seu reino Onde foram recebidos Com grande alegria Ali Viveram felizes E contentes Este É o fim da história Agora Você permite Que enquanto você dorme Profundamente Este sono te cure Que ele age em seu corpo Com sabedoria E que você durma Tranquilo Em paz Nada te impede De descansar Neste momento Seus sonhos Serão todos Agradáveis Tranquilos Bonitos E eles te trazem Informações Úteis E valiosas Que vão te ajudar Nos próximos dias Tenha bons sonhos Um bom sono Um bom descanso Durma em paz Envolto A muito amor A muita luz Proteção E muita paz Bons sonhos Que vão te ajudar E a intimidade Secan Toda Que Toda 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 Amém. 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 Amém.